Tijolada, o Cruzeiro tem 1, o Tijolada tem 0, vai partir Lídio na bola, cruzamento lá no segundo pau, Jair, deu voltando, saiu Daniel pra ficar com ela, já repôs a bola em jogo, a bola foi forte demais, vai lá ficar com o goleirão Tó, que só domina a bola ali sem pressa, o Tó, o Cruzeiro vai vencendo por 1x0, é quartas de final, vale vaga na grande semifinal, e tá por ali ganhando um tempinho o goleirão, a bola chutada ali, em busca dos seus companheiros no campo de ataque, desviou o Matheus, xalá, mandou a bola ali no Turica, abriu lá na esquerda lá com o Henrique, tem espaço o Henrique, voltou ali com o Turica, tenta fazer a fita Turica, a marcação é forte, o Joaquim Netura ali, tabelinha de Turica com o Henrique, cruzamento na área, xalá, não conseguiu alcançar, recuperou o Matheus, fez a fita, rolou pra Zé Pepeta, contou Jair pra equipe do Tijolada, o Willian desequilibrou, mas conseguiu tocar na bola, senhor, domina a bola, abriu no meio com o Sucuri, dominou o Jaqueta número 5, abriu aqui com o Dodô na esquerda, a equipe do Tijolada, tá parado o jogo ali, tem um atleta do Tijolada lá, no meio de campo, sentindo ali, pareceu o Ferrugem ali, Gonçalo, eu não entendi ali se foi um choque ali entre ele e algum jogador do Cruzeiro, mas tá caindo no chão ali o garotinho Ferrugem. Já levantou ali o Ferrugem, o árbitro ali, Cícero Alexandre ali, autoriza, que o técnico do Tijolada vá ali, ajudaram ali o Ferrugem, a informação que chega aqui foi uma bolada, Gonçalo, ali no Ferrugem ali, e ele tava ali pelo chão ali, já tá de pé ali o Ferrugem, vai repor a bola em jogo ali, no fair play, é o árbitro Cícero Alexandre, pra equipe do Tijolada, quem tava com ela era o lateral esquerdo aqui, o Dodô da equipe do Tijolada, quando seguiu o jogo e foi paralisado, Jonas, o lançamento pro ataque cortou o Willian, dominou a bola Turica, o lançamento é pra Dey, a bola é forte demais, o Dey vai conseguir, chegou na bola Odé, tem a marcação do Jair, tirando ali pra linha de fundo, é escanteio Gonçalo. O Jair não quis brincadeira, o Jeff falando derrubar pra fora, e o Cruzeiro ganha, o escanteio vai ser com a bola ali, o Jeff bola vai pintar lá na área do equipe do Tijolada, meu amigo Jefferson. É escanteio pra equipe do Cruzeiro da Serra, Turica na bola, levantamento na área, passou por todo mundo, o Jair tirou, Dodô, Xalá bateu, bateu ali sem direção, a bola se perdeu em tiro de meta, Gonçalo. Na checada de Xalá ele bateu, mas não levou perigo para o método Daniel, a bola foi pra fora e ganha mais uma vez Daniel na cobrança do tiro de meta pela equipe do Tijolada. Pois é, Gonçalo, já cobrado ali pelo zagueirão Jonas, a bola tá trabalhando ali no meio de campo, recuperou o Cruzeiro com o Henrique, sobrou com o Sucuri, abriu lá com o Denilson Ferrugem, ele tá por ali com a jaqueta número 7 do Tijolada, recuperou o Turica, fez a finta, o contra-ataque é bom da equipe do Cruzeiro, cortou o Dodô, ainda o Cruzeiro com a bola, a briga é boa ali pelo meio, sobrou na esquerda com o Henrique, lançamento ali procurando o Deschega, Jonas o zagueirão do Tijolada, pede ferro, furou a bola mas sobrou ali com o Jair, lançamento pro campo de ataque, Jonas pra cortar de novo, a bola é boa, tá com o Ferrugem, tem a marcação do Henrique, fez a finta, foi pro chão ali o Ferrugem, o Henrique fez a parede ali após a finta, não deixou o Ferrugem passar e cometeu a falta, Gonçalo. É, o Ferrugem fez ali, é a falta em cima do Henrique, e bola que pesenta ali a equipe do Tijolada, já cobrado. Já cobrado a falta, trabalha a bola ali o Lucas, jaqueta número oito com o Amarante, dominou o Amarante, lançamento pro ataque ali, procurando o Raimundinho, briga com ele ali o Tião, cedendo o escanteio pra equipe do Tijolada, é escanteio pra equipe do Tijolada, vai perdendo pra equipe do Cruzeiro, por um a zero, um gol laçou ali na oportunidade ali do atacante 10, surpreendendo o goleirão Daniel, a bola vai chuveirar na área, Joaquim Neto, olha a movimentação, levantou lá no segundo pau, levantou na briga ali, dominou o Sucuri, bateu direto, atirou ali o Zepepeta, dominou o senhor, fez a finta, leva a bola, lançamento pra área, a bola brigada por ali com o Sucuri, tava na marcação dele o Turica, sobrou com o Amarante, novamente voltou pra área e saiu, o goleirão Tom ali de soco, bateu direto ali já e chegou, a marcação do Cruzeiro, afastando o perigo. Afastando o perigo ali a equipe do Cruzeiro, já fora perigosa, é o Tijolada apertando, e é só o lateral do Tijolada, todo na cobrança, Jefferson. Já cobrado o arremesso manual, a bola explodiu ali no senhor, o atacante da equipe do Tijolada, bola mandada pro ataque, adiantou a bola, tocou ali pro xalá, chegou, já ia afastando o perigo, a bola brigada ali pelo meu, Joaquim Neto com o William, a bola sobrou ali com o Zé Pepeta, a briga é boa ali pelo meu, sobrou com o Tijolada, tem o Lucas ali e o Joaquim Neto, a bola dominada ali pelo Amarante, Jaquete 70, andou o Tijolada trabalhando a bola, olha pra quem tocar, não tem ninguém, tá enrolado ali, tem a marcação do Cruzeiro em cima dele, o Turica, tá chegando também o xalá, conseguiu tirar a bola o Amarante, a marcação do Henrique, chegou forte no Ferrugem, é falta que pertence ao Tijolada Gonçalo, é falta que pertence ali o Tijolada, Jeff, de longa distância, tá lá, Ferrugem, próxima bola pra bater a cobrança, e essa falta que pertence ali, a equipe do Tijolada, que corre atrás do prejuízo, perdeu pelo 1 a 0, Jeff, aqui para a equipe do Cruzeiro, a falta ali pertence à equipe do Tijolada, tá por ali o Jonas, vai levantar a bola ali o Jonas ali, em busca dos seus atacantes, lançamento pro ataque, chegou dois, pra cabecear a bola ali do Cruzeiro, e a bola fica ali com o goleirão Thor, mas tá caído ali também, o Tião da equipe do Cruzeiro da Serra, trabalhamos, em nome da Autopeças Irmãos Ribeiro, tá precisando fazer uma revisão de qualidade, de uma peça, pra sua moto, Autopeças Irmãos Ribeiro, fica localizado ali na rua, mano, na rua 3 de Agosto, no centro de Umari, a bola vai ser colocada novamente em jogo, a bola tá ali com o goleirão Thor, no seu campo de defesa, já batido ali pelo goleirão, tá no campo de ataque, de Tchala, brigou por ela, chegou o Jonas, a bola tá no meio de campo ali com o senhor, a bola foi ali pro Joaquim Neto, chegou o William, brigando por ela, sobrou com o Raimundinho, lançamento pra senhor, o lançamento é bom, dominou senhor, olha a bola ali pra quem tocar, escorregou senhor, ele se desequilibrou ali, ele ia levantar na área, a bola ali Gonçalo, ele se desequilibrou, e perdeu a grande oportunidade de tijolada, na velocidade, o senhor não teve o dobro da bola, e perdeu aí sim, agora a bola que pertence aí, a equipe do Cruzeiro, bola já em campo, Jefferson. Trabalhou no meio a equipe do Cruzeiro, o lançamento pro Xalá, fez o corte em Lucas, mas a bola voltou pro Cruzeiro, lançamento pra Dé, cortou o Jonas, de qualquer maneira, afastou o perigo, a bola tá no meio, brigou por ela o William, tocou no Turica, chegou afastando o tijolado, o perigo ali, trabalhou com ela o Ferrugem, dominou a bola, foi marcada a falta ali, pra cima do Ferrugem, é mais uma falta pro Tijolada. Olha Gonçalo, trabalhamos em nome também da Siri Braz, em breve aí, tudo em material de construção, a organização é dele, do nosso amigo Cicinho de Sérgio, o tijolado tá no ataque ali, a bola foi pra área, afastou o Tião de qualquer maneira, mandou a bola pro mato, mas a bola não saiu, agora sim, foi marcado ali, um toque de mão ali, do Turica, a bola pertence à equipe do tijolado, vai Juveira na área, Joaquim Neto com a bola, trabalha a bola mais atrás ali, com o Amarante, levantamento ali, em busca dos atacantes, chegou Jair pra fazer o corte, a bola tentou o domínio, a bola foi pro campo de ataque, tem ali o goleirão Daniel e Jonas, Daniel mandou lá pro ataque, a bola com o Tião, resvalou na defesa, tem o Lídio, pé de ferro ali, foi pro chão, é o Raimundinho Imperador, chegou disputando a bola com ele ali, ele foi pro chão e ganhou a falta, Gonçalo. É, tá chegando o Raimundinho, o Lídio ganhou a falta ali, para a equipe do Cruzeiro, que já fez a cobrança, gente, então tem pressa. Já cobrada a bola, tá no ataque, a bandeira foi levantada aqui, pelo Cícero Roberto, é posição irregular, o ataque do Cruzeiro, já foi cobrado, trabalha a bola ali, o Tijolada, cortou pelo meio ali, chega ali o William, dominou Turica, o lançamento, tá pelo meio ali, procurando o Xalá, fez o domínio, chega a marcação do Tijolada, recuperando, ferrugem, lançamento, com o ataque, passou o lacinho, Oxalá, e o goleirão Tom, para fazer a defesa, tranquilo e calmo, tá com ela o goleirão Tom ali, na sua área, na sua meta, não tem pressa nenhum o goleirão, agora sim, viaja a bola aqui no Andradão, fez o corte aqui, o sucuri para a equipe do Tijolada, domina a bola o Joaquim Neto, leva a bola pelo meio, é dois na marcação, chegou puxando ali o Matheus, chegou puxando ali o Joaquim Neto, e a foto foi marcada, Gonçalo, foi marcada, já a bola que pertence ali, a equipe do Tijolada, Amarante, está com a bola, Jécazão, a bola se perdeu, em arremesso manual, já cobrado, a tentativa do Amarante ali, era jogar a bola ali no senhor, fez o corte ali, a defesa do Cruzeiro, o arremesso manual, já foi cobrado novamente, pelo Amarante, está com a bola o garotinho, voltou ali com o Lucas, lançamento do Lucas, para o ataque dominou, Raimundinho limpou, bateu, ele limpou ali, ele girou, em cima da marcação do Cruzeiro, e chão, mas a bola subiu demais, Gonçalo, é o Raimundinho, soltou uma pancada, Jécazão, bola forte, foi para fora, mas levou perigo ali, Jécazão, a equipe do Cruzeiro, se fosse para dentro, se fosse para lá, tinha sido perigosa, Jécazão, a bola foi perigosa sim, a bola trabalha ali, o Matheus pelo meio, para a equipe do Cruzeiro, lançamento pelo meio, Padé, dominou, debateu, foi marcada a posição irregular, ali do ataque do Cruzeiro, Gonçalo, o Bandeira viu que não estava certo, Jécazão, e marcou a falta, bola que pertence mais uma vez, à equipe do Tijolada, mas era perigosa, se não fosse o Bandeira, tinha pintado aí, o segundo do Cruzeiro, Jécazão, olha, Gonçalo, a equipe do Cruzeiro, não está para brincadeira, está ali, em cima da defesa do Tijolada, o goleirão Daniel ali, parece estar sentindo ali, alguma coisa ali, talvez tenha sido um choque ali, na hora da disputa de bola ali, com o atacante dentro de Osmar, da equipe do Cruzeiro, nesse lance do impedimento, e o zagueirão Jonas, está amarrando ali a chuteira do goleirão, vai repor a bola em jogo, a equipe do Tijolada, Jonas, viaja a bola aqui no Andradão, dominou a bola ali, o senhor, foi empurrado, é oportunidade boa, para a equipe do Tijolada, a bola vai ser cobrada ali, pelo Raimundinho, tem o Joaquim Neto ali também, próximo, a oportunidade é boa, uma bola parada ali, para a equipe do Tijolada, próximo, a meta do goleirão Tom, que vai formar ali, a barreira humana, ele já organiza a barreira humana ali, o goleirão Tom, tem um, dois, três, quatro, na barreira humana ali, da equipe do Cruzeiro, Gonçalo, é, quatro jogadores na barreira humana, e Raimundinho já está pronto ali, para fazer a cobrança dessa falta, que eleva perigo, a meta de tocha, vai para a cobrança ali, o Tijolada, Raimundinho bateu, explodiu na barreira, vem pegar a bola aqui, o Joaquim Neto, mas a bola se perdeu, é arremesso manual, vai fazer a cobrança, o Joaquim Neto, Dodô está vindo ali, mas já saiu jogando ali, o Sucuri, dominou o Joaquim Neto, a bola tentativa no meio, era para o senhor, recuperou o senhor, para a equipe do Tijolada, fez a finta, o garotinho é liso, ali o senhor, o Jaquim Neto número 11, Amarante, fez a finta, olha para quem tocar, carrega a bola ali, a equipe do Tijolada, está muito fechada, a defesa do Cruzeiro, trabalha a bola ali, enquanto tentou, fazer a finta, era o Ferrugem ali, é para cima do Henrique, foi para o chão, e é mais uma falta, Gonçalo, é mais uma falta, o Jaquim Pinto ali, pela equipe do Tijolada, o Jaquim de longa distância, mas vai chover lá na área, o Tijolada não pode ficar com bola, tem que trabalhar, tocar, porque precisa do resultado, o Jaquim, com certeza, é mais uma falta, que pertence à equipe do Tijolada, vai ser levantada a bola na área, ali pelo Joaquim Neto, a oportunidade é boa, levantamento lá na área, e saiu o goleirão, o Tó de qualquer maneira, afastou o perigo ali, e acabou atingindo, o seu companheiro de equipe ali, ele saiu de soco, e acabou atingindo, o zagueirão ali, da equipe do Cruzeiro, Gonçalo, é o Tó saiu ali, nas altas, com o ditado, e saiu atropelando, o próprio jogador da sua equipe, está ali, sendo atingido, Jefferson, aqui pela equipe, do Cruzeiro, da Sardinha,